Já inventaram rã 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 e também o pega pega A onda agora é, a onda agora é Lebole, 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 lebole Lebole, 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 lebole Lebole, 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 lebole Ah, que bonito hein Dona Ingrid Você entra dançando, fazendo palhaçada Mais vídeo pro canal que é bom? Nada Trata de agora mesmo colocar uma maquiagem nesse rosto E uma roupa nesse corpo decente Duas horas depois Você está pronta querida? Quero ver como é que está essa cara E se você coloca uma roupa decente no corpo Hummm, já vi que sim Então vamos logo começar fazendo aula nesse vídeo Oi pessoas! Vocês viram? Eu vi uma bronca daquelas, né? Mas é isso aí mesmo, tá na hora de gravar vídeo pra vocês E esse vídeo de hoje eu tava de onda, de onda, de onda Eu falei, não, hoje eu vou gravar sim, depois desse puxão de orelha que eu tive, né? Bom, gente, pelo título do vídeo vocês devem ter percebido que o vídeo de hoje é falando sobre Como é que eu vim parar nesse universo do YouTube, né? Hum, bom, eu nunca fui uma pessoa que sonhava em sair o dober não, gente Eu nem sabia muito que essas coisas existiam Eu era muito, mas muito tímida Eu tinha vergonha de falar em público Mas eu gostava de escrever, gostava de fazer histórias, fazer poesias E até músicas, pra quem não sabe eu tô fazendo dois livros, escrevendo dois livros E tenho várias músicas já que eu compus com a minha própria autoria Tô muito feliz, eu sou por causa disso e tenho muito orgulho disso Enfim, mas eu nunca fui do tipo de pessoa que gostava de falar em público e tal Apesar de que na minha formatura da escola eu que fui falar Ela aprendi todo mundo, morri de vergonha, minha voz embargou, fiquei meio chorosa, mas consegui E na formatura também do meu curso que eu fiz de atacada e varejo Também foi eu que fui falar tudo lá na frente de todo mundo Mas em casa, gente, entre quatro paredes sozinhas Eu sempre gostei de falar sozinha Eu sempre fui bastante tagarela, então eu falava sozinha até domingo, pra vocês terem noção, eu falava sozinha Mas eu gostava mesmo de falar sozinha assim, acordada entre quatro paredes, só eu e mais ninguém Imitava personagens, eu era atriz de filme, atriz de novela, fazia séries, era vilã, era mocinha, eu era tudo Eu adorava essa vida de faz de conta Gostava de verdade Mas, ainda assim, eu tinha vergonha Não gostava nem de falar por telefone com ninguém, que eu ficava Ai, o que que eu vou ter assunto pra falar Mas aí, um dia Decidi que, ah, vou contar um pouquinho de como é que eu arrumo meu cabelo Sobre o Enem que eu uso, que é o meu alisante preferido Como é que eu aliso meu cabelo sozinho em casa, como é que eu faço E aí, colocando um vídeo, outro vídeo Gostaram, pediram, perguntaram Eu fui fazendo, fazendo, quando eu vi, já tava me envolvida E hoje eu estou aqui com vocês, no YouTube Não é um caminho fácil Não vou medir pra vocês, né? Porque não é É muito chatinho ser youtuber hoje em dia Até porque, com esse tanto de gente por aí famosa Cheio de inscritos, cheio de seguidores, cheio de likes A gente que tem um canalzinho pequenininho Fica tão... mas tão invisível Que quase não confessa fazer isso pro YouTube Se você for fazer vídeo pro YouTube, faça porque você gosta Porque realmente você quer falar da sua vida Mostrar um pouquinho do seu dia a dia Mas não faça pensando em dinheiro Nem visibilidade Porque isso é algo que você vai fazer E não vai gostar Até porque tudo que a gente faz pensando em dinheiro A gente acaba uma hora ou outra cansando, não é mesmo? Porque o dinheiro demora a vir Mas o que você gosta de fazer Ah, você faz com satisfação, faz com prazer Então você não tá se importando com o dinheiro E foi como eu fiz Comecei de pouquinho em pouquinho E mais difícil ainda é você conseguir parceriar Esse negócio de parceria Como eu queria, gente Ganhar isso, daquilo Ah, e uma marca me patrocinar E me dar uma roupa Uma marca me patrocinar E eu tinha vergonha Eu dizia Ué Se eu sou tão pequenininha no canal do YouTube Se eu sou tão invisível Como é que as empresas vão saber que eu existo E vão querer me dar as coisas Pra eu poder divulgar aqui no canal? Então eu decidi correr atrás Ia atrás de lojas Procurava os sites Achava algumas aulas legais Enviava e-mail Me apresentava E falava um pouquinho do meu canal E foi assim que eu consegui algumas parcerias Como a Bedita Make Que me enviou os pigmentos pra maquiagem Como a Redico Base Que me enviou produtinhos pra minha Nicolinha E como a Kert Cosméticos Que até hoje me fornece produtos pra cabelo E viramos uma parceira assim, ó Pixar Então, gente É tudo muito trabalhoso Ah, entendi Você ganha quanto nesse YouTube? Hum Sabe o que eu posso dizer pra vocês? Você sabe que entre mim Vocês não tem segredo nenhum, não é verdade? Então, vamos lá O que eu ganho no YouTube, gente Não é uma renda mensal, tá? Pra você entender melhor Às vezes o meu canal no YouTube Por exemplo Pra poder eu receber um dinheirinho Eu tenho que atingir 100 dólares 100 dólares é mais ou menos 280 reais por aí Então eu preciso atingir 100 dólares Pra poder o YouTube enviar pro meu banco E eu poder receber meu dinheirinho em reais E aí, gente O que eu ganho é a cada 3 meses Digamos assim E a média que eu tiro aqui no YouTube A cada 3 meses É de 280 a 310 reais 320 reais Também é bem trabalhoso você conseguir Fazer com que seu banco aceite Pegar o dinheiro do YouTube Pra poder virar em reais Converter em reais, né? Fazer essa conversão de dólar Mas É bacana Você começa a gostar também Não é só o começo que é meio burocrático Mas em seguida Tudo vai se caminhando E você consegue ir no banco E tirar normalmente Você vai precisar ficar Indo na própria agência Ou então ter que falar com Com o diretor do banco Ou com o gerente do banco Então é tudo muito tranquilo Depois de um tempo Sobre as críticas Muitas Eu tenho muitas críticas no meu vídeo Tenho sim Antigamente eu até chorava Porque fui muito sentida com essas coisas Não gostava que me falasse mal de nada Porque eu ficava muito sentida Eu ficava muito triste Já chorei muito Mas depois do tempo eu falei Quer saber? Tô nem aí Ninguém agrada ninguém O tempo todo não E muito menos eu que vou agradar, né? Então eu comecei a deixar Os comentários ruins de lado E aqueles que eu vejo Que vão me acrescentar em alguma coisa Eu pego pra mim E consigo trazer dele Uma crítica construtiva Mas os que não Eu simplesmente apago Excluo Eu não tô nem aí Nem respondo Eu acho que bater boca Com uma escrita É uma coisa tão chata, né? Até porque Ele não conhece muito bem O seu dia a dia Ele conhece um pouco de você Porque você tá mostrando pela câmera Mas ele não sabe Se você quando vai dormir Você chora Se você tá ali falando com ele Mas se você tá doente Se você tá gripada Então é tudo muito complicado Mas eu gosto muito dessa vida Eu falei Eu vou continuar aqui no YouTube E se um dia eu pudesse pedir Pra Deus alguma coisa A não ser o meu filho Que todo mundo sabe Que é meu sonho É predileto Mas se eu posso pedir Alguma outra coisa Assim de realização profissional Eu pediria sim Pra crescer como YouTube Pra quem sabe Um dia criar até mais uma loja online Pra poder ajudar mais Minhas inscritas também Eu não queria ter simplesmente Um canal Pra poder ganhar dinheiro E ser uma pessoa pública Não Eu queria ajudar as pessoas Realmente Poder ajudar uma ONG De animais abandonados Poder Sei lá Ajudar um Qualquer coisa Ajudar uma ONG De pessoas carentes Eu queria poder acrescentar no mundo E não só Que o mundo acrescentasse pra mim Entendeu Então assim Se eu pudesse realmente Eu queria crescer aqui no YouTube Mas crescer de verdade Sabe Fazer um sorteio bacana Poder Um dia Eu tá aí no auge E poder dizer assim Ah Hoje eu vou fazer um sorteio Vou escolher Uma seguidora Uma inscrita Pra poder passar o dia comigo Mas não é na minha casa não Vai ser eu na casa dela Pra conhecer a realidade dela Então assim Eu sonho nessas coisinhas assim Simples Que eu acho que Muitos youtubers esquecem Eles acham que Você tá ali Ah Eu amo você e tal E depois eles nem ligam mais Mas eu não quero ser assim Eu As poucas inscritas Que me seguem lá no Instagram Eu sigo de volta Eu curto Se você é inscrito Tá lá no Instagram E fala assim Você não me segue ainda Então vai falar Em um dia Eu acompanho o seu canal Que eu vou saber Vou lá te Me inscrever Pra você Ser seguidora sua também Tá bom Mas Eu acho que a gente Acrescentar Na No mundo A vida das pessoas Através do YouTube É uma coisa muito importante O YouTube nos abre essa porta A gente não pode fechar ela Na cara das pessoas Que precisam da gente Então Por isso que eu sempre Corro atrás de informações Pra pessoas que realmente Estão necessitadas Não são assentantes Quem quiser precisar De alguma coisa Que eu puder realmente fazer Eu vou estar ajudando De alguma forma Então Eu não sou uma pessoa Que realmente Tá aqui por estar É muito chato Você às vezes Receber críticas No YouTube E você pensar Poxa vida Eu faço tanto Mas tanto Eu luto tanto Pra tentar Ter um canal legal Pra poder ajudar mais pessoas Aí vem alguém E pá Te cutuca Mas isso é normal Sempre vai ter Eu vou fazer o que? Não vou poder ficar discutindo O tempo todo Reclamando Não Eu vou arrumar minha cabeça Passar maquiagem Me arrumar toda pra vocês Passar perfuminho Mesmo que vocês não sintam Meu cheirinho Tô perfumada pra vocês Tô arrumada pra vocês E tô aqui Expondo meu tempo pra vocês Porque é isso que eu quero fazer É isso que eu gostei de fazer E talvez Esqueci eu vou até nascer pra isso Né? Não sei Ué E a gente para pra pensar Assim Se a gente for ver A trajetória Das youtubers Mais famosas Que tem por aí Como a Tassélia Alcoólica A gente vê que Começava tão de baixo Assim como eu Quem diria que Tassélia Alcoólica Que hoje em dia Tem Uma mansão Uma família linda Vendo pra tudo que é lugar É Sairia daquele quartinho Todo cor de rosa Pro mundo Então Gente É acreditar Tá E isso Não só de mim Mas pra você também Acredita em você também Se você quer ser uma cabeleleira Seja a melhor cabeleleira Da sua região Eu quero ser um detista Então seja o melhor detista Da sua região Então assim Seja melhor de tudo que você quiser fazer Porque se for de coração mesmo Você vai ser o melhor Com certeza E isso é uma coisa tão boa Pra gente mesmo Assim Se sentir Nossa Eu sou capaz de fazer aquilo Eu faço bem aquilo E você receber essa gratidão Sabe É gratificando as pessoas Então É O que eu posso dizer É que realmente Ser youtuber Se tornou Parte de mim E gente Eu tinha vergonha Sabia de dizer que eu era youtuber Tinha muita vergonha Muita vergonha mesmo De verdade Quando alguém perguntava assim Ah Você tem um canal No trabalho Quase ninguém sabe Que você tem um canal no youtuber Ai meu Deus Porque eu tenho vergonha Não é vergonha De você Mas é vergonha As pessoas me verem Falando Sabem um pouco mais Do meu dia a dia É uma coisa que eu acho Tão íntima Assim Eu falo Meu Deus É tão íntima Mas é um tempo tão exposto É uma coisa meio confusa Então É bacana Mas é um pouquinho de medo também É Eu lembro que eu queria divulgar Pra todo mundo O meu canal no youtube Assim na internet Divulgando pras pessoas Que eu nem conhecia Mas eu não queria divulgar Pra ninguém Que fosse amigo Parente Eu ficava Ai meu Deus Mas o comportamento De repente vai vendo Que isso é besteira E que As pessoas que Às vezes você acha Que não vai nem ligar Pro seu canal As pessoas que mais Só tá lá curtindo Vibrando Te acompanhando Então isso é bem bacana também Eu acho que fazer um canal Vai muito além de você É Só gravar vídeos Ou só mostrar isso Ou só mostrar aquilo É Você também É Se propor A Fazer um pouco de diferença Sabe Por exemplo Se você Ai Mas Ingrid Uma coisa que você fazer É pintar uma unha Então Pra no vídeo pintando unhas Mostra como você faz suas unhas Às vezes tem gente Que faz unhas De uma forma Que não tá legal E aí ela vê no vídeo Ela fala Nossa Ela faz um vídeo Tão melhor que eu Eu vou tentar fazer o jeito dela E aí dá certo pra ela Ela vai dizer Nossa Deu certo pra mim E nisso vai ver outras pessoas Outras pessoas E você vai ajudar muita gente Então assim É uma coisa que dá pra você É Se Portificar E se engrandecer Então Eu simplesmente Hoje em dia Eu amo O canal Sonho em crescer Sonho em poder comprar Várias coisinhas Pra editar vídeo Softbox Pra poder ter iluminação Isso e aquilo Então Pra mim É isso aqui Tá virando um trabalho E se Deus quiser Um dia eu vou Tá vivendo só disso Porque é o que eu espero É o que eu amejo pra mim E enquanto isso não acontece Não tem problema não A gente vai fazendo vídeos Às pouquinhos Vai fazendo como pode Ai se hoje eu não tô bem Vai gravar um vídeo Mas amanhã eu vou Tá eu vou gravar Ai hoje não tem nada Pra mostrar pra ninguém Mas eu vou gravar Até o mês eu não vou nada O que eu fico fazendo em casa Como eu não tô fazendo nada Então assim Eu sempre vou querer mostrar Um pouquinho de mim pra vocês Mesmo que esse pouquinho Pra muitas pessoas Seja uma bobagem Mas eu sei que pra mim Não é que é o meu dia a dia É a vida que eu vivo Então eu espero que vocês gostem A partir de agora Eu vou tentar até mesmo Me policiar Mas eu vou tentar gravar mais vídeos Pra vocês Mostrar como é que é Meu dia a dia em casa mesmo Gravar um pouquinho mais pra vocês Porque às vezes eu acho que Eu me prendo muito em gravar vídeo Pra cabelo Pra pele Pra isso e aquilo E esqueço um pouquinho também De gravar sobre a minha rotina E isso é legal Pra vocês me conhecerem Né? Pra mais próximos Assim Então Eu vou começar a gravar mais Ter mais vídeos pra vocês E gente Olha Em Maio Eu vou estar de férias Então Se der Não sei se vai dar certo Mas se der Eu vou tentar gravar vídeos Todo dia pra vocês Tá? Se der certo Pelo menos dia sim Já não Tento gravar alguma coisinha Mas é isso É O vídeo de hoje Só pra prazer pra vocês Um pouquinho Sobre o que eu vou vir parar aqui Que realmente Não foi nada planejado Não foi nada tão Ó meu Deus Mas que Eu gostei muito E agradeço Por eu ter Um dia Leitido essa ideia De ter colocado esse canal Lembrando que Gente Já sempre tive um canal Porque eu sempre gostei De publicar Vídeosinhos bobos Então Eu tinha até um canal antigo Que eu colocava Vídeos de Burapuera Que eu fui pra Burapuera Lá em São Paulo Que é o parque do Burapuera E eu fui pra lá E tinha um palhaço E eu gravei um pouquinho A câmera horrível Ruim Daqueles celulares Que subiam Assim Bem antiguinho Então assim Eu gravava E colocava nesse canal Só pra gravar Pra lá dá pra mim Só que aí Eu decidi Criar um outro canal Quando eu fui passando Eu perdi Acho que Se não me engano O login do outro canal Eu esqueci assim Será que foi E aí Decidi criar esse outro Pra guardar umas coisinhas E com o passar do tempo Eu fui criando 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 E hoje eu tô aqui com vocês Estamos em Quinze mil inscritos Se eu parar pra pensar Meu Deus Eu não tinha ninguém A gente já tem Quinze mil pessoas Que me seguem Quinze mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil Gente Não é quinze pessoas É quinze mil Então eu sou muito feliz Muito grata Por cada Escritozinho Que vai chegando Aí pra mim Muito obrigada Por tudo Não tenho medo De falar comigo Fala comigo Pelo direct No instagram Manda e-mail Pra mim Eu respondo tudo Aqui no youtube Às vezes Vocês me mandam Mensagens Comentários E o youtube Nem me notifica Fica lá Bem escondidinho Porque eu apresento Significações Na frente E a Comentário De vocês Vão ficar Ali embaixo Então Podem Encher Meu saco Podem Me responde No instagram Pra eu falar Com vocês Não se preocupem Eu sou Eu sou Não li Pra essas coisas Não Podem Percegar Meu juízo Que eu falo Com vocês Não tem Pro escuro Mas não E é isso Meus amores Se vocês estão Gostando Desse vídeo E esse ursinho Aqui Que tá comigo Há mais de 6 anos Gente A Cecília me deu Quando a gente Não era nem namorada Nem nada E eu gosto Desse ursinho Que apoia Pra filha Da minha filha Gostoso E é isso Meus amorinhos Espero vocês No próximo vídeo E até mais Fiquem com Deus E se inscrevam No meu canal Compartilhem Tudo com as amigas Tá bom Um beijo Pra vocês Tchau Tchau